Agora vamos para o setor policial, porque os golpes pela internet têm crescido e desta vez um homem, mas gente do céu, aí é brincadeira, né? foi fazer um empréstimo e acabou caindo no golpe. O Rodrigo Lucas tem os detalhes. Pois é, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Ocorrências relacionadas a esse tipo de situação, que são os golpes que estão sendo praticados aqui em Três Lagos, tem crescido bastante. Nos últimos meses, todos os dias, nós estamos falando sobre esses golpes que estão sendo realizados. E golpes de diversas, né? Tem aí o golpe do cartão, da clonagem do cartão, tem o golpe do pagamento do falso boleto, tem o golpe do falso filho, enfim, agora o golpe do empréstimo. O que aconteceu? Um homem procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagos, a DEPAC, para registrar, então, o boletim de ocorrência por estelionato. O que aconteceu? Ele realizou o empréstimo, solicitou, na verdade, esse empréstimo de R$ 8 mil. O atendente, do outro lado, disse a ele que se ele quisesse efetivar esse empréstimo, ele teria que dar uma garantia, ou um carro, ou uma moto, ou então adiantar duas parcelas desse financiamento aí, desse empréstimo, para que o empréstimo caia na conta dele. Ele, então, adiantou essas duas parcelas, realizou um PIX para uma conta de terceiro, e aí, o cara que estava atendendo ele do outro lado da linha disse, ó, o seu empréstimo vai cair, daqui umas duas horas já está na sua conta, tá bom? Ele, beleza, tranquilo. E ele esperou. Passaram-se duas, passaram-se três, passaram-se quatro horas e nada desse empréstimo cair. Então, ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e registrou aí um boletim de ocorrência por estelionato. É importante, né, Israel, que as pessoas tomem cuidado, que as pessoas fiquem ligadas. A gente está falando diariamente sobre esses casos que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, sobre vários estelionatários que estão praticando vários tipos de golpe, e nós estamos dando dicas para que você não seja vítima desses golpes. Nesse caso específico, Israel e a todos que acompanham o TVC, é importante que você procure realmente uma empresa que tenha credibilidade. É importante que você procure realmente o gerente da sua conta bancária, peça informação para ele, para que ele te indique a melhor agência aí, para que você possa fazer, então, esse empréstimo. Você vê, oito mil reais que iria cair na conta dele, não caiu e ele teve um prejuízo aí. Volto com você, eu estudo.